Deus de Israel Senhor, nós entramos na tua presença e pedimos perdão das falhas Quero pedir que venha nos perdoar por nossas fraquezas, erros, precipitações Passos precipitados, seja lá o que for Peço que tenha misericórdia de nós Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos erros, Senhor Perdoa as nossas fraquezas Passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos Ouvidos, boca, coração Nossos pensamentos e sentimentos Passa do teu sangue agora Ó Senhor, nós precisamos ser purificados E se nossas vestes não estiverem brancas, lava com sangue Passa colírio nos nossos olhos para que tenhamos visão Tira a surdez espiritual Nos dê audição sensível Ó Deus, nos dá visão Uma renovação mental Que nós possamos caminhar no Senhor Com entendimento, com clareza, com profundidade E que o crescimento faça parte da nossa vida É muito importante, meu Deus Que estejamos sempre crescendo Amadurecendo Não apodrecendo Amadurecendo Nem maturos Nem maturos Nem podres Maduros Esse Essa deve ser a nossa condição Maduros Nos livra do mal Nos livra de nós mesmos Nos ajuda a crescer Eu quero repreender toda obra armada, preparada, arquitetada Planejada, organizada contra nós Eu desfaço Eu desfaço toda obra do inferno Obras malignas De inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos Toda força maligna contra nós Eu desfaço agora em nome de Jesus Eu desfaço todas as obras do mal Todas as arquitetações malignas no mundo espiritual Eu repreendo em nome de Jesus Nos cubra com teu sangue Ó Deus Tem misericórdia De cada um de nós E que a tua proteção esteja sobre nós Assuma o controle do trabalho Assuma essa reunião E fala aos nossos corações Porque viemos pra ouvir a sua voz Voz de homem, não Voz do Senhor Vinda do céu Nós precisamos te ouvir, Deus Se nós estivermos aqui E no controle de tudo Não há como avançar Mas com o Senhor na direção Nós prosperaremos sempre Muito obrigada pela vida Pela salvação Pelo nome escrito no livro da vida Pela oportunidade de estar aqui Eu te amo E te agradeço por tudo Amém? Amém, amém, Jesus Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém? Por gentileza Por gentileza se sente Por favor Nós vamos ler Quatro referências Esta palavra eu falei Um pouco dela no domingo Tenho falado Já falei duas vezes No rádio E hoje Realmente Deus É Colocou ela novamente Para É Falemos sobre ela É É uma palavra muito importante Para o crescimento Do começo ao fim Você Entende sobre Crescimento Maturidade Nós precisamos Amadurecer A vida com Deus Ela precisa ser contínua E Nós precisamos Continuar E continuar Evoluindo Você não pode parar Parar no tempo É O seu processo de crescimento Tem que ser contínuo Porque Tudo que para de crescer Vai diminuindo Vai retrocedendo Então vamos abrir Em Mateus 16 Nós vamos ler Do 21 ao 23 Vamos Gastar um tempo Aqui primeiro Mateus 16 Desde aquele momento Jesus começou A explicar Aos seus discípulos Que era Necessário Que ele fosse Para Jerusalém E sofresse Muitas coisas Nas mãos Dos líderes Religiosos Dos chefes Dos sacerdotes E dos mestres Da lei E que fosse morto E ressuscitasse Ao terceiro dia Isso aqui Esse versículo Primeiro Que a gente lê Lemos Já mostra Exatamente O quanto Não tem Nenhum sentido Uma pessoa Estar apenas Envolvida Com as coisas Da religião O senhor O senhor Ia sofrer Muitas coisas Nas mãos De quem Falava de Deus Ensinava Sobre Deus Eram líderes E autoridades Usando Usando o nome De Deus Então você vê Que não Basta Você ser Chamado De um sacerdote Você ter Até Um são De sacerdotes Ser um líder Religioso Um chefe Um líder Digamos Espiritual Um mestre Da lei Um estudioso Quando se fala Mestre da lei Está falando De um estudioso Da palavra De alguém Que conhece A palavra Nas suas vírgulas Sem espírito Sem temor Sem entendimento Revelado Você acumula Títulos Eventos Movimentos Você acumula Um monte De coisas Voltadas Para a religião E Não significa Nada Isso não é sinônimo De salvação De conhecimento De Deus De espírito De Deus O que mais tem São pessoas Que estão Tem a parede Lotada De diplomas De títulos Vários De tantos Eventos E cursos E seminários E N coisas Que participaram Conhecem São mestres São mestres Como diz aqui Da lei Mas não conhecem Deus Conhecem História Conhecem Muito bem História Os personagens Da bíblia Conhecem Os grandes Pregadores Participaram De Grandes Eventos Eu gosto De falar Sobre isso Porque Algumas pessoas Acham Que elas Andam Com Deus E conhecem A Deus Porque Elas Estão Há 500 Anos Dentro De uma Igreja Porque Elas Fazem Parte Da Comissão Tal Aqui Jesus Disse É preciso Que eu vá E eu vou Sofrer Nas mãos De pessoas Que tem Muitos Títulos Posição Importante Que usam O nome De Deus Que ensinam Pessoas Sobre Deus Mas que são Capazes De matar De mentir De enganar De roubar De trair Com tantos Títulos E tanto Conhecimento São capazes De coisas Não diferentes De De tantas Pessoas Que estão Aí fora Como outro dia Eu disse Nós falamos O tempo Todo Dos perigos Do mundo E das coisas Que estão lá fora Mas nós Não somos Desse mundo Nosso mundo É um mundo A parte Pelo menos Deveria ser E nós Temos Hoje Tantos Problemas Tão graves Ou até mais Para nos Preocupar Aqui dentro Quando eu falo Dentro Dentro do nosso Mundo Desse mundo A parte Dessa fé No No senhor E que Nós devemos Nos preocupar Em crescer Nele E não Em tantas Coisas Que no final Das contas Não Significam Nada No final Das contas Se eu não temer A Deus Esse título Na frente Do meu nome Não significa Nada Eu posso Ir para o inferno Chamando Sendo chamada De bispa Cléo Não significa Nada Ser o O fulano De tal Mestre Tal Não Significa Nada E algumas Pessoas Estão Mais Apegadas A coisas Que passam Do que Realmente Se tornarem Servas Do Deus Altíssimo Verdadeiros Servos Lavados E remidos No sangue De Jesus Com temor Com conhecimento Revelado Da Da palavra De Deus Às vezes São tantas Coisas Que a religião Cria Tantas Coisas Que tem Ao invés De ajudar Separado As pessoas De Deus Tantos Títulos Tantos Movimentos Que não Aproximam Em nada As pessoas De Deus Porque se as Pessoas Não buscarem Conhecer A Deus Elas Não vão Se aproximar De Deus Porque tem Um título Porque participaram Do evento Tal De tal Movimento Que grita Jesus Jesus Eu amo Jesus 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 E a vida Está Uma bagunça Quando eu falo Disso Eu não sou Contra Nada Tem um show Tem um evento Tal Tem um movimento Tá ok Para quem gosta Quer ir Beleza Bacana Eu só digo o seguinte Essas coisas Elas terminam Mas a tua vida Com Deus É que tem que continuar E se você Não tiver Tido um encontro Com o Senhor Você passa a vida Se enganando Que porque você Tem isso Você faz aquilo Você conhece Não sei quem Você já participou De não sei o que Você tem um diploma De tal coisa Você tem isso Ou aquilo Você Então É uma pessoa Salva É uma pessoa Que tem Deus É uma pessoa Que está prontíssima Para tudo Muitas pessoas Pararam de crescer Em Deus Quando Na cabeça Delas Elas já Conquistaram tudo E eu não estou nem falando De questões Materiais Eu estou falando De De títulos De posição De honras E méritos E não sei o que Então Pedro Chamando-o a parte Começou a repreendê-lo Dizendo Nunca Senhor Isso te acontecerá Jesus virou-se E disse a Pedro Para trás de mim Satanás Você é uma pedra De tropeço Para mim E não pensa Nas coisas de Deus Mas Nas dos homens Pedro Achou que tinha tido Uma ideia melhor Do que a de Jesus Quando ele disse Que ia para Jerusalém E passar por todas Essas coisas terríveis Pedro estava com Jesus Até já tinha dado Um passo de fé Quando largou as redes Para segui-lo Pedro estava ouvindo A palavra o tempo todo Mas a revelação Não tinha entrado Pedro já tinha visto Muitos milagres Mas a revelação Ainda não tinha acontecido Da palavra Aquela palavra Que entra de forma Revelada Com entendimento Total Não com entendimento Religioso Emocional Mas quando você Passa a ter a consciência Daquilo O que isso significa Para a minha vida Não para quem está Sentado do meu lado Nem para quem ficou Lá na minha casa Não na minha vida Porque não me importa Eu estou ouvindo A palavra Bom, o fulano Deveria estar aqui Não, eu estou aqui Isso significa Que a palavra é para mim Poxa, meu marido Tinha que estar aqui Porque ele precisava Ouvir esta palavra Bom, ele poderia até estar Se ele não está Seria muito bom Que ele estivesse Agora eu não sei Se ia entrar nele Mas em mim tem que entrar E você tem que ter Preocupação Com o seu crescimento Com o seu desenvolvimento Em Deus Você Puxa Está ouvindo? Para você Não, é para você É para você Não se preocupe Com quem está do lado Com quem ficou Na sua casa Preocupe-se Em crescer em Deus Você Pedro não entendia De propósito Porque até então Ele não tinha Compreendido O propósito Da vida dele Pessoas que não Compreenderam O propósito Da própria vida Não vão entender O propósito dos outros Pessoas que não têm Propósito Não entendem Quem vive Com propósito Uma vida Vivida com propósito É o que realmente Vale a pena Nesta terra Mas muitos Não vivem Com propósito E nem entendem O que é propósito E não entendem O propósito dos outros Se eu não entendo Que propósito Deus tem comigo Eu vou entender O propósito Da vida dos outros Pedro não entendia Sob nada de propósito Como podia palpitar No propósito De Jesus Ele quis Emitir uma opinião Não pedida Falou pelos cotovelos De coisas que ele Não entendia Mas achou Que já dominava Tem um monte de gente Que fala de coisas Que não sabem Não sabem nada Mas em função De estarem envolvidas Em questões Religiosas Elas já acham Que sabem tudo Mas elas não sabem Porque Conhecer a Deus Independe De você conhecer Gênesis Apocalipse Na ponta da língua E de ter feito Todos os estudos E ter ido a Israel 10, 15 vezes Ir a Israel É muito bom Mas não vai mudar Nada Se você não tiver Uma revelação De Deus Eu quero fazer Teologia Faça teologia Se quiser fazer Teologia Faça teologia Mas se você não tiver A revelação Do Espírito Vai ser apenas Letra E letra Sem Espírito É morte Nós precisamos Nos preocupar Em conhecer A Deus E tem um monte De gente Que não se preocupa Em conhecer A Deus Isso não tem importância Quero conhecer A igreja tal Conhecer O pregador tal A pregadora tal Quero conhecer E participar Do evento tal Do negócio tal Eu preciso mostrar A todo mundo Que agora Eu faço parte Da religião Ou eu tenho Títulos Ou eu sou amigo De não sei quem E amigo de Deus E amigo de Deus Jesus disse Para trás de mim Você Satanás Você me serve De pedra de tropeço Você não me ajuda Você está na minha vida Como pedra de tropeço Quando uma pessoa Não sabe o propósito Da vida dela Ela não contribui Mas ela pode levar Muitas pessoas A tropeçarem Quantas pessoas Que hoje Por não entender O que Significa viver Com propósito Estão fazendo Aquilo que elas Não foram chamadas Para fazer E ao invés De estarem Contribuindo Estão aí Escandalizando Servindo De pedra de tropeço Para muita gente Minha gente Nem todo mundo Foi chamado Para estar no altar Nem todo mundo Foi chamado Para liderar Um ministério Nem todo mundo Foi chamado Para abrir uma igreja Ah Não estou sujeito A autoridade Não aguento Acho que Agora Deus falou comigo Eu vou abrir uma igreja E assim vamos abrindo Um atrás da outra Porque ninguém quer Submeter a autoridade Ninguém quer conhecer Realmente a Deus Todo mundo acha Vamos Por vários motivos Qual a motivação Que me leva Abrir uma igreja Eu quero ajudar As pessoas Ou foi a única maneira Que eu achei Desistir Eu estou com medo De não sei o que E acho que esse caminho Vai ser mais fácil Vou dizer uma coisa Para cada pessoa E para quem estiver Me ouvindo pela internet Ou sei lá Por onde for Isso aqui É muito difícil Para quem leva a sério É árduo É pesado E quem realmente Sabe o que significa Não se meteria nisso Essa é a mais pura verdade Se eu não tivesse entendimento Que esse é o propósito Da minha vida E não tem para onde ocorrer Jamais estaria aqui Porque isso é sério demais Eu posso derrubar pessoas Como eu posso levantar pessoas Eu posso levá-las a tropeçar Eu posso ir para o inferno Por conduzir mal as pessoas Eu não posso cuidar Só da minha vida Eu sou responsável Por cada cabeça Por cada vida Por cada vida Que cruza o meu caminho É um peso É um fardo É sério demais Eu posso ir para o inferno Se eu não lidar Com a devida responsabilidade Muitas pessoas Se eu não lidar Com responsabilidade Na liderança das pessoas Em liderá-las E ensiná-las Corretamente Então eu preciso saber Qual o meu lugar No corpo de Cristo Porque o que a minha boca faz O meu ouvido Não vai fazer O que o meu olho faz A minha boca Não vai fazer O que a minha mão faz O meu pé Não vai fazer E o corpo de Cristo É assim Cada parte do meu corpo Tem uma função Cada órgão Cada membro O trabalho da minha boca É um Do meu ouvido É outro Dos meus olhos É outro Sendo assim Dentro do corpo De Cristo Cada um Tem uma função E foi chamado Para algo E precisa Buscar saber Qual o seu talento Qual a sua posição Para não se colocar No lugar errado E fazer besteiras E levar as pessoas A tropeçarem Ao invés de levantá-las É muito sério A Bíblia diz que os líderes Serão tratados com mais rigor O que me faz Estar aqui Não é ser chamada De bispo Até porque Normalmente Eu me instituto Por Cleo Eu tenho Essa posição Sou chamada assim Para diferenciar Até porque Dentro deste meio Alguns julgam Isso muito necessário A mim Basta ser chamada De serva Pode me chamar De serva É o bastante Porque tanto faz Uma coisa ou outra Eu tenho que ser Serva Do Deus Altíssimo E fazer a coisa Funcionar Porque eu entendo O que é propósito E cada um tem que entender O que é propósito Pedro ainda não entendia De propósito E Jesus disse Que ele servia De tropeço E Jesus repreendeu Satanás E disse que ele Ele Entendia das coisas De homens E não de Deus E tem um monte De pessoas Que até hoje Estão há 500 anos Envolvidos com questões Espirituais Evangélicas Igreja E só entende De coisas de homem Não entende De coisas de Deus Porque estão Cheias de si mesmas Estão vazias De Deus Pedro estava Cheio dele mesmo Pedro sofria De um problema Que tem dominado Um monte De pessoas O maldito Orgulho Pedro era Orgulhoso E até então Ele não havia Se esvaziado Dele Ele estava Cheio De si mesmo Cego Acerca Das suas falhas E erros Pedro era um Diamante bruto Era um diamante Mais bruto Que precisava Ser lapidado Pedro Era um material De grande utilidade Para Deus Mas precisava De investimento Que o seu caráter Fosse trabalhado Pedro precisava Passar um tempo Na roda do oleiro E ser esculpido Por Deus Pedro precisava De algumas Leixas Porque ele ainda Estava muito grosso Pedro estava Cheio de si mesmo E ele precisava Se esvaziar Pedro não Entendia ainda Sobre propósito Por isso Que o mal Ainda falava Pela boca dele Por isso Que ele ainda Servia mais De tropeço Do que de ajuda Por isso Que Jesus disse Você está Você entende Apenas das coisas De homens Mas não entende Das coisas de Deus E Pedro já estava Um tempão No ministério Com Jesus Vamos para Lucas 22 31 a 34 Lucas 22 Simão Simão Satanás Pediu Vocês Para peneirá-los Como trigo Mas Eu Orei Por você Para que a sua fé Não desfaleça E quando você Por favor Diga isso comigo E quando você Se converter Diga Quando você se converter Fortaleça os seus irmãos Mas Olha isso aqui Mas ele respondeu Chega a ser engraçado Mas ele respondeu Estou pronto Estou pronto Para ir contigo Para a prisão E para a morte Pedro estava cego Jesus Estava dizendo Quando você Se converter Ele está dizendo Eu estou pronto Acontece que o homem Que diz que estava pronto Lá em Marcos 14 37 38 Jesus Foi para o Getsemane Orar E pediu que ele Com mais os outros Ficassem uma hora Com ele orando Você lembra o que aconteceu? Para o sujeito Que estava pronto Para morrer E para ir para a prisão E para morrer Não estava pronto Nem para ficar uma hora De joelhos Orando acordado Algumas pessoas Elas estão tão cegas Acerca Acerca delas mesmas Que nem uma hora Acordada em oração Ele consegue ficar Quanto mais Ir para a prisão E morrer Tem gente que ele fala O tempo todo Não sabe por que Deus não me dá isso Porque eu já estou pronto Por que eu não assumo Essa posição no ministério Porque eu já estou pronto Porque isso E aquilo E aquilo E aquilo E aquilo E eu já estou pronto Basta acontecer Alguma coisinha Na própria vida dele Que ele desmorona Mas ele está pronto Para coisas grandes Ele não passa Nas pequenas Mas está pronto Para as grandes Entendeu isso? Ele não dá conta De ficar uma hora Acordado no Getsemane E orando com Jesus Mas está mais do que pronto Para ir para a prisão E para morrer Jesus chegou Eu posso ler isso aqui Para você É que eu vou voltar aqui Marcos Então voltou Os seus discípulos Marcos 37, 38 Aos seus discípulos E os encontrou dormindo Simão Disse ele A Pedro Você está dormindo Não pode vigiar Nem uma hora Mas eu estou pronto Para ir para a prisão É para morrer Eu só não estou pronto Para ficar uma hora De joelhos Que é muita coisa Vocês sabem Ficar uma hora De joelhos Acordado Orando com Jesus É bem mais difícil Que ir para a prisão E morrer Ir para a cruz Ou não É mais fácil Ou é mais difícil O que é mais difícil? Ficar uma hora Orando com Jesus Ou ir para a prisão Ou para a cruz O que é mais difícil? Mas eu estou pronto Quando você se converter Simão Ô Simão Quando você se converter Ô Pedro Quando você se converter Estou pronto Estou pronto Para ir para a prisão E para morrer Simão Simão Você não pode vigiar Uma hora Comigo em oração? Mas eu estou pronto Para ir para a prisão E para morrer Dá uma observada Procure se ver Porque talvez Muitos estão dizendo Eu estou pronto Para isso Estou pronto Para aquilo Estou pronto Para aquilo Outro Eu estou prontíssimo Para tudo Mas não passa Nos pequenos testes Ele está sendo reprovado Nas pequenas coisas Uma hora No Getsemane Eu já estou despencando Eu estou dormindo Não dou conta Mas estou pronto Para ir para a prisão E para morrer Eu estou pronto Qualquer pessoa Que tenha consciência De si mesmo Ouvindo Jesus Falar Até porque Vamos lá Uma pessoa Tem que ter um problema Muito grande Com orgulho Para repreender Jesus O Pedro fez isso Ele achou Que ele tinha Uma ideia melhor Do que Jesus Segundo Jesus estava Dizendo a ele Sua condição Espiritual É de um sujeito Cego Imaturo Você ainda não Teve um encontro Com Deus Pedro E ele estava Dizendo Eu estou Pronto Jesus Quantas vezes Deus está dizendo Você precisa Amadurecer Você precisa Crescer Você precisa Mudar o seu caráter Você precisa Ter um encontro Verdadeiro Com Deus E a pessoa Está dizendo O que? Eu estou Pronto Tenho a Deus Conheço a Bíblia Participei de tal coisa Fui lá Vem cá Eu sei tudo Tem alguns Que já vêm Parte Ficam até nervosos Ô meu amor Você não sabe Da minha vida Com Deus Minha querida Falou Minha querida É guerra Já é briga A pessoa Minha querida Não Minha querida A coisa já ficou feia Ô bem Meu amor Quem você pensa Que é Para dizer Que eu não estou Convertido Convertida Ô Jesus Meu querido Jesus Eu estou Prontíssimo Você está pronto Para ir para a prisão Está pronto Para morrer Mas não dá conta De ficar uma hora Acordado orando No jeito de ser Mas nem Pedro Hã? Algumas pessoas Estão dizendo Eu estou pronto Para isso Estou pronto Para aquilo Estou pronto Para aquilo outro Mas basta acontecer Uma coisinha de nada Para ele falar Em desistir Para ele despencar Alguém erra Do lado dele Ai estou abalado Eu estou Estou abalado Algo não chega No momento Que ele queria Pronto Chora Despenca Ladainhas várias Quantos que agem Com imaturidade Diversas Em diversas situações Ele age Com total Imaturidade Porque ele não se conhece Ele está cego Acerca de si mesmo Acerca dos seus erros Das suas fraquezas Do seu relacionamento Com Deus E sabe o que é pior Se você não tirar Não permitir Que essa venda Caia Você não vai ver Como é que algo Vai ser trabalhado Se você não quer Aceitar Há uma negação Em cima daquilo Constante Isso não acontece comigo Aquilo não acontece comigo Não adianta negar Eu preciso encarar Jesus disse para ele Isso aqui Respondeu-lhe Jesus A resposta que Jesus Deu para ele Foi essa Eu lhe digo Pedro Que antes que o galo Cante hoje Não será amanhã Nem depois da manhã Nem daqui uma semana Dez dias Vai ser hoje mesmo Pedro Três vezes Você me negará Que me Você negará Que me conhece Não vai ser semana que vem Não Vai ser hoje mesmo O sujeito que está dizendo Que está pronto Não vai aguentar A pressão E vai me negar O sujeito que estava pronto Para ir para a prisão E para morrer Não aguentou Ficar uma hora De joelhos No Getsemane Orando E não aguentou Quando alguém Olhou para ele E disse Eu acho que eu vi você Com Jesus Eu? Que isso? Nunca vi Sujeito da minha vida Algumas pessoas Que dizem que estão Tão prontas Negam Jesus Em cada coisa Que chega a ser Inacreditável Mostram fraqueza Em cada coisa Que chega a ser Inacreditável Mas Para aquilo Que elas julgam Que elas Já deveriam Estar vivendo Meu Deus Elas batem o pé O quanto preparadas Estão para isso Para aquilo Para aquilo outro As vezes se revoltam Até contra Deus Porque Deus não deu isso Ou não deu aquilo Porque para elas Elas já estão Mais do que prontas Para receber tal coisa Ou para ocupar Uma posição E etc Quantas vezes Eu já vi isso acontecer? Quantas pessoas Que ainda não sabem O seu lugar Em Deus E nem sabem Como estão em Deus Elas não conseguem Se ver Quantas? Quantas que até hoje Não entendem Sobre o propósito Sobre o chamado Sobre nada Se você não entender Você não aguenta Se eu não entender Sobre o propósito Eu não Jamais vou Conseguir suportar O peso Veja bem Trabalhando com o propósito Fazer para Deus É um prazer Mas se eu entender Sobre o propósito Porque o peso O fardo Ele é pesado Eu posso falar De Jeremias Desde que você Nasceu Desde que Antes de você Ser formado Aliás Deus disse para ele Eu te escolhi Eu te designei Profeta das nações Para as nações Quando o Senhor Falou com ele Ele ainda não tinha Esse entendimento E ele entrou Fazer para Deus E ser A voz de Deus Da nação Foi maravilhoso Mas ele Teve responsabilidades Várias E um peso Foi preso Teve uma vida solitária Deus não deixou Que ele se casasse Tudo isso Foi propósito Fazia parte Do propósito Até porque O propósito Ele te traz Muitos benefícios Mas também Tem vários preços A serem pagos Renúncias Várias Isso em tudo Em tudo Até porque Em qualquer área Que você for atuar Se você Não estiver disposto A renunciar A sacrificar A investir naquilo Você não vai Avançar Mateus 26 31 Então Jesus Lhes disse Ainda esta noite Todos vocês Me abandonarão Pois está escrito Ferirei o pastor E as ovelhas Do rebanho Serão dispersas Mas depois de ressuscitar Irei adiante De vocês para a galiléia Pedro respondeu Ainda que todos Te abandonem Diga comigo Eu nunca Te abandonarei Diga nunca Respondeu-lhe Jesus E asseguro-lhe Que ainda esta noite Antes que o galo Cante três vezes Você me negará Mas Pedro Declarou Mesmo que seja Preciso Que eu morra contigo Nunca 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 Te negarei Nunca Nunca te negarei É impressionante A quantidade A quantidade De coisas Que nós Já Falamos Dissemos Que nunca Faríamos E acabamos Fazendo Muitas pessoas Já disseram Eu nunca Faria isso E quando Disse isso Já foi Até num tom Arrogante Para sair Por cima De alguém O que o fulano Fez Eu nunca Faria O que o Pedro Disse Que nunca Faria Algumas horas Depois Ele já Estava fazendo Porque na Verdade Ele achava Que ele era Uma coisa Que ele Não era Ele achava Que Ele já Tinha Maturidade Conhecimento De Deus Que ele Não tinha E sabe por que Que ele achava Tudo aquilo Porque ele nunca Até então Tinha parado Para realmente Buscar Saber Quem ele era E que tipo De relacionamento Ele tinha com Deus E na verdade Até então Tudo que ele tinha Era um orgulho Um espírito Soberbo Porque ele estava Ele havia Abandonado as redes Estava no ministério Estava vendo Milagres E era Estava do lado De Jesus E etc Então eu já sei Tudo Que ele estava Envolvido Com o ministério Porque ele estava Envolvido Com tantas coisas Ele então Achava Que ele já Conhecia Tudo Mas até Aqui Ele não Conhecia Deus Isso dito Pelo próprio Senhor Jesus Porque as pessoas Invertem as coisas Elas se envolvem Com as coisas De forma Com as coisas De Deus E elas Infelizmente Muitos ficam No raso Não mergulham Não se aprofundam Aí passam Uma vida inteira Apegados Apegadas A coisas Que na verdade Para Deus Não tem relevância Não tem importância E aí não há Crescimento Eu vou ler só O 74 De Mateus 26 Mas o resto Está tudo aqui Aí ele começou A lançar Maldições E a jurar Não conheço Esse homem Imediatamente Um galo Cantou Então Pedro Se lembrou Da palavra Que Jesus Tinha dito Antes que o galo Cante Você me negará Três vezes E saindo dali Chorou amargamente Pedro Precisava ser Humilhado E aqui Ele foi Somente Aqui Quando ele 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 negou O Senhor Três vezes Amaldiçoou O Senhor Praguejou Sobre o Senhor O Senhor E que o galo Cantou Ele lembrou Da palavra E tudo Que ele tinha Dito Que nunca Faria Nunca isso Nunca aquilo Então ali Ele teve Um encontro Com o verdadeiro Pedro Ali ele Viu O quanto Ele era Miserável Espiritualmente O quanto Ele estava Apegado A coisas Sem importância Sem relevância Alguma O quanto Ele achava Que era uma coisa E não era Ali a venda Dos olhos Caiu Ali ele Viu O quanto Ele era Um covarde Porque quando Ele foi Foi testado Ele fez Exatamente Aquilo Que ele Diz Que não Faria Por quê? Porque ele Viu Que ele Era medroso Um covarde Um fraco Apenas Um sujeito Arrogante Que batia No peito Que tinha Largado as Redes E que Andava com Jesus E que Estava no Ministério E conhecia Tudo Mas na Verdade Ele era Miserável Espiritualmente Ele precisava Ser mudado Por dentro Porque por fora Ele 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 se vestiu De um Pedro Que lá dentro Passou longe Ali Aquele orgulho Caiu Ele foi Humilhado E ele teve Um encontro Com um Pedro Que espiritualmente Era um miserável E a partir E a partir Daquele momento Ele Viu Quem Ele Realmente Era E ali A partir Dali Ele começou A trabalhar Um outro Espírito E por isso Que ele foi Tão útil Para o reino De Deus Tão útil Depois Mas só Depois Que a venda Caiu Que ele Viu Quem era O verdadeiro Pedro Não aquele Sujeito Que para ele Estava pronto Que repreendia Jesus Que falava Para o próprio Senhor Jesus Estou pronto Que olhou Para Jesus E disse Nunca vou fazer Isso Nunca vou fazer Aquilo Ali ele Viu Que ele era Um sujeito Que tinha Opinião Sobre tudo Mas na verdade Falava Era pelos Cotovelos Porque ele Não entendia Nada De Deus O sujeito Estava cheio De si mesmo Como Jesus Disse Você só Entende Das coisas De homens Porque você Está cheio De coisas De vaidades De homem Você não Entende Das coisas De Deus Você não Entende De propósito Você não Sabe Quem você É em Deus É isso Que o senhor Estava lutando Para dizer a ele Você ainda Não se Converteu Você Criou Uma imagem De si mesmo Que passa Longe Da realidade O senhor Está falando De maturidade Com você Está falando De propósito De autoconhecimento De saber Realmente Buscar Saber Quem você É em Deus Que pessoa Você realmente É em Deus Sem tampar Sem fechar Os olhos Para isso Sem se agarrar Que eu tenho Uma bíblia Estou na igreja Participei Não sei quem Fui aonde Ficar Fui lá Não sei onde Tenho 500 anos Não sei no que Já fiz isso Aquilo Ei Ei Algumas pessoas Precisam Urgentemente Parar E olhar Para si mesmas Sem Negar A verdade Tirar A venda Dos olhos E ver A verdadeira Pessoa Que elas Que são Em Deus Quem são Em Deus Que ainda Não sabem Acham Que sabem Acham Ainda estão Envolvidas Com muitas Coisas Sem importância Olham Para a direita Olham Para a esquerda Param Por qualquer Coisa Tem opinião Sobre tudo Mas na verdade Nem sabem Do que estão Falando Repetem Coisas Que não tem Entendimento Nenhum Dentro delas Se preocupam Com coisas Que não tem Importância A mente Se dispersa Rapidamente E assim Por diante Esse Crescimento Em Deus Ele é Fundamental Você precisa Crescer Em Deus Conhecer A Deus É isso Que tem Que tem Importância Para você Se livrar Da vaidade Que a religião Faz com que Alguns tenham E meu Deus Eu tenho isso Aquilo Quantas pessoas Que não conhecem Nada de Deus Mas estão Só apegadas A coisas Que na verdade Não tem Importância Nenhuma Até hoje O caráter Não foi Mudado Mas elas Se apegam A coisas Sem importância Elas Acham Que elas Já são De Deus Porque Elas Deram Não sei o que Que palavra Porque elas Viveram Tal experiência Ali Ou algumas Porque eu Sabe Até orei Por uma pessoa E ela foi Curada Na hora Eu já Falei Isso Eu até Já preguei Eu já Fiz isso Eu tive Com isso Com aquilo Com aquilo Outro Conhecer a Deus Vai muito Além disso Muito Além disso Muito Conhecer a Deus De forma Revelada Dentro De você Isso acontece Dentro Da gente Quando a gente Entende o que Deus Está falando Com a gente O que acontece Com a gente O que acontece Comigo Quando a pessoa Olha para si E vê quem Ela é Sem tampar Sem esconder Sem se apegar Porque ela Ela tem facilidade Com isso Ela é inteligente Naquilo Ela agiu Até com sabedoria Ali Ou aconteceu Isso Aquilo Aquilo Outro Quando ela Não se preocupa Com essas Coisas Quando ela Não Olha para isso Como se Isso fosse Sinônimo De estar Maduro E cheio De Deus Ser uma Pessoa Madura E cheia De Deus É quando Aqui dentro De você A revelação De quem você É Daquilo que Deus Tem com você Quer de você Está falando Com você Até porque O que Deus Muitas vezes Está requerendo De mim Não é o que Ele está Requerendo De você O que Ele tem Comigo Nem sempre É o que Ele vai ter Com você O propósito Da minha vida Não necessariamente Será igual O seu propósito Vai ser igual Ao meu Porque cada um De nós Temos uma função No corpo De Cristo Deus está Requerendo algo O meu nível De consciência Hoje é um O seu nível De consciência Pode ser igual Ao meu Pode estar abaixo Pode estar superior Não sei A níveis De consciência Vamos lembrar Que quando o senhor Falou com o profeta Jonas Para ir para Nínive Aquelas pessoas Se arrependeram Porém o senhor Disse Elas não sabem Discernir a mão Direita da esquerda O seu nível De consciência É muito superior Ao delas Elas ainda Não tinham Aquele conhecimento Que o profeta Tinha Então as vezes As pessoas querem Dizer o que Está no coração Do outro Você não pode Dizer o que Está no coração Do outro Ah mas Ele escorregou Nisso Talvez ele ainda Não tenha O nível De consciência Que você tem Isso é profundo Não deixa Dar um nó Na cabeça Tem que entender As vezes Aquela pessoa Ainda faz Algumas besteiras Que para o reino Você diz Meu Deus Que isso O que você Está fazendo O que você está fazendo Criatura Ela ainda Não tem O seu nível De entendimento De conhecimento Existem níveis De entendimento De conhecimento À medida que a palavra Vai entrando Uns são mais rápidos Outros mais lentos Uns já entenderam Outros ainda não entenderam Uns estão mais À frente Outros ainda não Uns são mais lentos Para compreender Aí cada pessoa É uma pessoa Cada um É cada um E Deus tem Um segredo Com cada um Deus trabalha De forma individual Com cada um Por isso que você Não pode dizer Ele foi levantado E eu não fui Você não sabe O que está no coração dele Ele recebeu isso A vitória Eu não recebi Só quando você Só da pessoa Agir dessa maneira Ela mostra Que ela é Uma orgulhosa E que ela não entende As coisas de Deus Existem níveis De consciência Eu tenho um nível De consciência Já bem alto Por isso Deus vai pegar Pesado comigo Se eu Fingir que não estou Entendendo E ele sabe Que eu estou Entendendo muito bem Aí Pode ser que você Tenha o mesmo nível De entendimento Que eu Consciência Das coisas Então não adianta Que você Querer que Deus Trate você De uma maneira E o fulano Que ainda Não sabe Discerneir A mão direita Da esquerda Da mesma maneira Claro Claro que ele Vai puxar Mais forte A sua rédea Está entendendo Isto? Claro que sim E aí Por isso que a Bíblia diz Não julgueis Por isso que a Palavra De Deus Nos ensina A cuidar Cada um Da sua Própria Vida Inclusive Pedro Ouviu isso Jesus Oh Jesus Mas e o João Pedro cuida Da sua vida Se o João tiver Que morrer Ou viver Isso vai ser Com ele Vai ser O que Deus Tem com ele Cuida do seu Ministério Tem uma passagem Assim que Deus Diz para Pedro Para se preocupar Com a vida Do João Cuida da sua Aliás Você vai ter Muita coisa Para fazer E para se preocupar E algumas pessoas Não entendem isso Elas não entendem Sobre nível De entendimento De conhecimento De consciência Elas tratam Tudo no atacado Parece que é uma coisa Só Não é Não é Não é De jeito nenhum Eu estou falando Aqui já O que? Uns 45 Cinco minutos Mais ou menos Eu tenho Eu tenho Consciência Que É É um ou outro Que conseguiu Pegar quase tudo Mas não tudo Mas a palavra Foi lançada E ela vai ficar aí Daqui a pouco Você pode ir lá Ouvir de novo Ouvir de novo Como muitas vezes Eu já li a mesma palavra Umas trinta vezes Até deixar aquilo Conseguir ter um entendimento Daquilo Porque parece que aquilo Não entra Não entra Não entra Mas eu quero que entre E você tem que colocar força Para fazer as coisas Acontecerem dentro de você Às vezes você não entende Da primeira vez Então peraí Eu vou ouvir isso de novo E de novo E de novo Até eu entender Porque eu quero Investir na minha vida Com Deus Eu quero entender Eu sou assim É isso que eu digo Para Deus Eu quero entender Não vai passar batido Eu quero entender Eu quero entender Porque eu quero Agradar a Deus E eu sei Que isso é muito difícil Agradar a Deus É difícil Esvaziar Se esvaziar Meu Deus É difícil Mas você não consegue Fazer isso Se você não for Se enchendo de Deus E se enchendo de Deus E se enchendo mais de Deus E eu preciso me encher mais de Deus E todo dia se enche mais de Deus Se você vai se enchendo De coisas humanas Coisas de homens Coisas insignificantes Irrelevantes Sem importância Claro que você vai estar vazio de Deus Claro Pedro precisava Se encher de Deus Ele precisava Saber quem ele era Ele precisava Olhar para si mesmo E quando isso aconteceu Ele Foi Muito útil Para o reino Mas até Até ele Viver realmente Aquela situação De humilhação Ele não conseguia ver O quanto ele estava Distante do Pedro Que ele julgava ser Coloque-se em pé Por gentileza Coloque a sua mão No coração E fale com o Espírito Santo Aí eu não sei O que você quer O que você precisa Se a palavra Ela Você Você recebeu Uma palavra Que te dá condições De compreender tudo Está ao seu alcance Agora é aquilo Que eu sempre digo Você recebe O que você vai fazer Com ela É você Que sabe Eu sei Eu recebo a palavra Eu sei o que eu vou fazer Com ela Você está recebendo a palavra Você sabe o que vai fazer Com ela E está aberto Agora A trabalhar isso Na sua vida Eu não vou deixar Botar a música agora Porque as vezes Ela nos leva A emoção E há momentos na vida Que nós Tudo que nós menos Precisamos É nos emocionar Nós precisamos De Consciência Trabalhar Com consciência Buscar Ter consciência De forma Racional Até porque o senhor diz Que nós devemos Oferecer a ele Um culto Racional Não emocional Religioso Está escrito assim Racional Não emocional Religioso E nós não vamos Experimentar a boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Se nós não Sofremos uma Renovação Mental Então a renovação Mental Ela é Fundamental Enquanto você pensar De forma Emocional E religiosa Carregar um ranço Religioso Aquela visão Da religião Você não vai conseguir Se abrir Para o novo Para o entendimento Então eu Que já falei demais Vou deixar você Falar com Deus Agora Eu vou fazer silêncio Você falar com o Espírito Santo Amém Amém Amém. 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 Ó Espírito Santo, eu oro o Senhor, muito grato, porque o Senhor tem nos ajudado a caminhar, o Senhor tem nos dado condições de te conhecer, de crescer, e de não parar no tempo. Ah, como eu agradeço de não estar perdendo vida, tempo, com coisas sem valor, sem sentido. Como eu agradeço já de ter conseguido atingir um certo nível. Digo um certo, porque, meu Deus, eu tenho tanto que crescer, de maturidade, capaz de não me importar com coisas tão pequenas, rasas, vazias, que não significam, na verdade, nada. Por ter vontade de te conhecer acima de tudo. Ó Deus de Israel, eu oro para que o teu povo te conheça. Eu oro para que o teu povo tenha um encontro com o Senhor profundo. Eu oro para que esta palavra entre, ilumine, todo ser, alma, espírito, que divida a razão da emoção. Que os olhos do entendimento sejam abertos. Que haja renovação mental. E um profundo conhecimento do Senhor. Do Senhor. Vem, Espírito Santo, e faz a obra em cada vida. Eu não sou capaz de ir além disso. Não há a menor possibilidade de eu conseguir mais de cada um. Mas o Senhor tem condições de entrar e tirar venda. Clarear, abrir os olhos do entendimento. Tirar o agravo dos ouvidos. Ó Deus. Que o nível de consciência dessa pessoa seja elevado. Através da sua palavra. Que agora a palavra esteja, meu Deus, sendo revelada dentro dela. Revelada. Que ela não pegue a palavra para o lado que é conveniente. E que seria agradável. Mais que ela pegue a palavra, meu Deus, para aquilo que é preciso. O que o Senhor está dizendo é preciso mudar. Faça, Espírito Santo, a obra. É para a glória do teu nome. Faça agora. Faça uma grande obra aqui. Aquilo que homem nenhum pode fazer. Na verdade, ninguém nunca pôde me mudar. Só a tua palavra me limpou. Quando eu dei atenção a ela. E dei lugar para que ela fosse revelada dentro de mim. Para a minha vida. Para as minhas questões. Ninguém pôde me mudar. Como eu também nunca na minha vida consegui mudar alguém. Eu preguei para ela. Eu ensinei a palavra. Mas ela é que pegou e fez bom uso. E mudou. A verdade é que ninguém muda ninguém, Senhor. Somente a própria pessoa. Se apossando da verdade. E se colocando à disposição. Através da obediência. É que o seu caráter é mudado. Como o de Pedro foi. O espírito. A visão. Consequentemente o comportamento. Obrigada por esta reunião. Por esta palavra. Por esta direção. Por este dia. Eu te agradeço. Porque nós temos sido ensinados. Com tanto carinho pelo Senhor. Ah, como o Senhor se preocupa com a gente. E nos ajuda a caminhar. Muito obrigada, Deus de Israel. Revela a essa pessoa a sua vontade para a vida dela. Revela, meu Deus. O propósito. Porque todo mundo vê esse mundo com propósito. E que ela se coloque no lugar certo. E não no lugar errado. Para que ela nunca venha ser pedra de tropeço para alguém mais de bênção. Que ela não se encha de homens, mas do Senhor. Que ela não esteja mais cega cerca de si mesma. Que ela consiga ver quem ela é e o quanto precisa caminhar para o Senhor. Abençoa, meu Deus. Cobre a cada um com teu sangue. E se revela a cada pessoa que aqui está. Para a glória do teu nome. Eu sei que colheremos muitos frutos desse trabalho. Desta reunião. Até porque todo dia é dia de avançar. É dia de crescer. Que nenhum mais te negue através de atitudes imaturas. Inconstantes. Fracas. Volúveis. Mas que permaneçam firmes de verdade. Por te conhecerem. Por terem permitido que o Senhor se revelasse elas. Faça a obra, Espírito Santo. E levanta o teu povo. Um povo maduro. Um povo crescido. Para a glória do teu nome. Muito obrigada. Que nenhum que aqui está saia do mesmo jeito. Mas que tanto entendimento, consciência e tudo. Tenha sido alterado. E para mais. Para a glória do teu nome. Tudo para a glória do teu nome. E 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 para a glória do teu nome. Obrigado.